Mazaropianos, hoje eu vou falar de um personagem que atuou em três filmes com Mazaropi e que Mazaropi admirava muito. Você quer saber quem é esse personagem? Venha comigo depois da vinheta! Mazaropianos, hoje eu vou falar de um personagem que cativou demais a vida de Mazaropi e que foi uma das pedras fundamentais para o nosso Jeca. Criar, lapidar e eternizar seu Jeca no teatro e no cinema. E seu nome é Genésia Ruda. E eu vou me basear nesse livrinho aqui, Enciclopédia Mazaropi de Cinema, do grande Antônio Leão. Que pra mim é o único dicionário mazaropiano que existe. E antes de começar o vídeo, Mazaropianos, só peço pra vocês metralharem o like aí, justamente para dar relevância aos meus vídeos e consiga atingir mais pessoas, fãs de Mazaropi. E também para me incentivar as minhas pesquisas na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. E lembrando que eu criei também o canal novo chamado Fortes do Coisa de Jeca. É justamente pra colocar trechos dos meus vídeos aqui, bem resumido, pois às vezes meus vídeos ficam muito longos, mais de 20 minutos. Então eu criei esse canal justamente para a turma que ainda não conhece o canal aqui. O link tá aqui embaixo, na descrição. E lembrando também da nossa campanha para eu conseguir remunerar os 10 cartazes originais a Panfilmes que eu tenho. Pois são muito antigos e estiveram pendurados nos lançamentos dos filmes do Mazaropi. E eu estou pedindo a vocês qualquer valor que vocês puderem doar, justamente para me ajudar nessa campanha. Pois além dos cartazes serem caros, as molduras também são caras. Então eu peço pra vocês qualquer valor. E aqui em cima está o QR Code, que é Pix, aqui do canal. E aqui também tá o Pix, que é o e-mail do canal, coisadejeca.gmail.com. Genésio Soares de Arruda Jr. nasceu em Campinas, em 28 de maio de 1898. Cria-se em São Carlos, começa sua carreira artística no circo. Sua estreia profissional acontece em 1923, na peça O Caipira de Tinguá, na Companhia Mário Freire. Com Tom Bill, funda a Companhia de Esparates Cômicos. Apresentando-se por todo o Brasil. Estreia no cinema em 1924, no filme Vocação Irresistível. Levando para as telas o primeiro caipira brasileiro, que mais tarde inspiraria Mazaropi. Em 1931, dirige seu primeiro e único filme, O Campeão de Futebol. Ainda no cinema, participa de muitos outros como Acabaram-se os Otários de 1929, O Babão de 1931 e Apuros do Genésio de 1940. Atua também nas rádios Record e Bandeirantes. Na televisão, faz durante um ano programa de circo de muito sucesso com sua família. Forma um conjunto típico, apresentando-se pelo interior de São Paulo. Genésio Arruda inspirou Mazaropi, pois até mesmo Mazaropi sempre disse isso. Sabendo que Mazaropi nunca foi muito com a fachada do Caipira do Genésio. Pois, como está publicado nesses livros que eu tenho aqui atrás, todos os livros aqui falam a mesma coisa. E Mazaropi gostava muito mais do Caipira do Sebastião Arruda do que de Genésio Arruda. Que nunca foram irmãos. Que isso fique bem claro e eu vou provar pra vocês novamente isso. Que esses livros que eu tenho aqui atrás, todos disseram a mesma coisa. De pé junto. Que Genésio Arruda ajudou Sebastião Arruda a formar a sua companhia. Que isso é mentira e eu vou provar pra vocês de novo neste vídeo. Agora vou ler pra vocês uma matéria que eu achei na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. E uma matéria que jamais vou mostrar pra vocês. Nem a mídia brasileira, nem instituições e nem museus jamais mostrarão pra vocês. E a matéria é dessa revista. Pra 9 de agosto de 1940. Pra quem não sabe, Pra 9 era a PRA 9. Que era uma rádio da época. Genésio Arruda, a voz de Camursa. No intuito de ampliar ainda mais o campo do humorismo tão apreciado pelos ouvintes brasileiros. A Mairin Kveiga apresenta hoje às 19 horas um novo valor autêntico representante do caipirismo regional. Genésio Arruda, a voz de Camursa, estará ao microfone para o início de uma série de programas estilizados. É, aqui pra vocês terem ideia, já era o estilo caipira no rádio Mazaropianos. Genésio Arruda não vem só. Traz com ele Generoso e a Genoveva. Partes integrantes de sua família. Acontece, porém, que a Genoveva perdeu o trem e só depois de acabar de arrumar a mala, poderá embarcar no primeiro cargueiro que partir do arraial de Pinduraçaia para o Rio. Generoso campeão de mentiras e maníaco trovador, é compadre de Genésio e sabe contar até quatro. Com certo cuidado, é claro. Genoveva é afiliada de Genésio. Se smoke tem de cantar o microfone da PRA9, ou seja, pra 9. Tínhamos vontade de conversar um pouco com Genésio. Notáramos, entretanto, que ele tinha uma cara meio triste. Por que seria? Por que seria? Por que seria? Seu Genésio, ainda que mal pergunte, essa cara que o senhor traz aí é a cara de todo dia? Genésio responde. Uai, meu filho. E por que não? Não sei. Estou achando que o meu amigo comeu vidro. Não é, seu moço. Só se Vesmecer está notando as saudades que eu estou com ela. A minha Genoveva. E o Genésio começou a chorar. Fizemos tudo para que secassem aquelas lágrimas que, francamente, já estavam demasiado. O tapete do estúdio podia sofrer as consequências. Depois, ele explicou. A Genoveva tinha de vir comigo. Mas era tanta coisa arrumar dentro das malas que acabou não cabendo nada. E eu tive de vir sem ela. Por isso, a saudade dói assim. Mas aqui no Rio, seu Genésio, que pensa o senhor de fazer com sua mulher e o seu compadre? Trabaiar na Rádio Mairinque Veiga. A minha mulher é casada. O senhor já sabia disso? Pois não é a sua mulher? E que tem isso demais? Pois então, ela não pode ser casada comigo? O senhor conhece o anestésio? Seu Genésio? Não. Pois pensei. Ele é que faz a gente umas perguntas assim? Tivemos de interromper a nossa conversa com seu Genésio. Mas ficamos sabendo que ele e toda a sua respeitável família estarão ao microfone da pra nove. Fazendo um programa de cinco minutos. Contando histórias, vantagens, cantando, etc. Genésio Arruda é o nome conhecido nos bastidores dos nossos teatros. Nada tendo de parentesco com o popularíssimo Sebastião Arruda. Prestem bem atenção o que Genésio vai dizer nessas outras linhas. Pra que fique mais uma vez bem claro que os dois nunca foram irmãos. Perguntando ao novo caipira da pra nove se eram parentes. Respondeu ele sem demora. Não. A nossa Arruda é de pé diferente. Mais uma vez eu derrubo as falácias desses livros publicados aqui atrás. Todos, todos juravam de pé juntos que Genésio Arruda era irmão de Sebastião Arruda. E nunca foram. Pra nove publica hoje aspectos interessantes tomados a chegada de Genésio Arruda aqui no Rio. Vemos o nosso homem tocando violão com um violoncelo. Achou o pinho muito grande, mas quis tocar a si mesmo. No outro aspecto vemos Genésio saudando o povo do Brasil. Por intermédio de uma porção de microfones. Finalmente, obrigado pelas novas leis da civilização. Vemos Genésio Arruda tomando medidas para uma fatiota nova. Em uma das mais perfeitas alfaiatarias da cidade. O França, dono daquilo tudo, está no fundo olhando desconfiado para aquele macaco que se quer vestir de gente. Pra quem não sabe, o França era dono de uma das maiores alfaiatarias do Rio de Janeiro. E está nessa foto aqui em cima. Tirando as medidas do Genésio Arruda para a nova roupa do grande jeca do passado. Fazer o programa na PRA9 lá do Rio de Janeiro, rapaziada do céu. E aqui na primeira capa vocês veem o Genésio Arruda querendo tocar violão. Mas pegou um violoncelo que estava querendo tocar que nem violão. E essa outra, ele está nos microfones da Mairinque Veiga do Rio de Janeiro. Que pertencia à PRA9. A rádio que era muito famosa na época. E um dos filmes mais famosos de Genésio Arruda, contracionou. Foi considerado na época como o primeiro filme cantado em português. Que se chamava Acabaram-se os Otários, de 1929. E esse filme, Mazarupianos, dizia exatamente assim um enredo. Um caipira que sofreu uma desilusão amorosa. Sai da sua cidadezinha e pendura a saia. Seria o Genésio Arruda e vem pra cidade grande. E encontra um italiano chamado Titillo Spiccafoco. Que era um ator chamado Tom Bill. Era muito bom. E também muito conhecido na época. E os dois vão conhecer a cidade grande. E chegando lá, eles já caem na mão de um cabra safado. Que quer passar a perna neles. E já quer vender o bonde. E está esperando no ponto. E nisso, já vem a policial querer pegar eles. E eles vão parar numa cafeteria dançante, na época. E lá eles se envolvem em várias confusões. São presos. E eles voltam para o interior. Esse é o enredo do filme. Tanto que eu achei outra matéria. Justamente de uma crítica desse mesmo filme que eu acabei de falar pra vocês. Do filme Acabaram-se os Otários. A revista é a cinearte do Rio de Janeiro de 1929. Narra as aventuras de um caipira e de um italiano que vem a São Paulo. Compra um bonde, entre aspas. São depenados num cabaré. E assim desiludidos voltam para o interior. Esse é o enredo do filme. O sincronismo do filme é às vezes bom. Às vezes mal. Às vezes péssimo. As canções de Paraguaçu, que era um cantor muito famoso daquela época. São esplêndidas. E estão muito bem sincronizadas. A canção de Genésio também. Mas o trecho do cabaré, todo falado, é péssimo. Porque dá a impressão exata que você está assistindo a um espetáculo em que só figuram ventrílocos. A canção de Tom Bill é péssima. A de Genésio é boa. A melhor coisa que o filme tem é Genésio Arruda. É engraçado. Fotogênico. Cinematográfico. O filme não tem um fiozinho amoroso. Que seja. E as duas cavalheiras que aparecem. Senhora Rina Weiss e Gina Bianchi. São feias e detestáveis. Meu Deus do céu. Margarete Edwards. A sereia do Copacabana aparece na cena do cabaré. Mas exagerada e terrivelmente bonita. Como assim? A cena de Tom Bill no palco levando pastelão na cara e tocando pistão. E aquelas risadas tolas chega até a cacetear de tão sem graça e ridícula. A compra do bonde só perde por ser tão conhecida. Naquela época era uma piada como se fossem as piadas mais contadas e já recontadas hoje em dia. Tipo aquela piadinha. É pra ver ou pra comer? Há o grande atrativo de haver canções brasileiras agradáveis e bonitas. Ao filme faltou mais material cinematográfico. Depois adaptação cinematográfica. Se bem que tivesse de atender as exigências do som. E finalmente direção. A fotografia não é má. Mas não é cuidada. Emine filmando a cena dos presos na penitenciária. Colhendo flores e plantando outras. Mostrou o seu gosto artístico. Imenso e mesmo não se pode dizer de Vitor da Pica. Não foi cuidadoso e nem moderno na sua fotografia. Um pequenino entrecho amoroso e uma comédia melhor e não tão teatral e vulgar. Aumentando de mil por cento o interesse e o agrado do filme. No entanto, merece ser visto. Principalmente pelo fato de ser um filme decente e feito com bons intuitos. Muito embora o intuito financeiro tenha sido infinitamente superior ao intuito artístico. É, a crítica praticamente meio que destruiu o filme aqui, né? Sabendo que sobrou apenas fragmentos desse filme. E simplesmente desapareceu. Todos os filmes de Genésia Arruda contracionou. Todos desapareceram. Tanto os filmes de Genésia Arruda, como os filmes de Sebastião Arruda. Todos os filmes sumiram. Ninguém sabe pra onde foi. Aqui está o jornal Amanhã, de sexta-feira, 20 de setembro de 1929. Vocês podem reparar a propaganda do filme. Acabaram-se os otários. O primeiro grande filme brasileiro cantado e falado em português. Eu acho que era um aparelho que sincronizava voz e imagem. Mas pelo jeito, às vezes, não dá muito certo, não. E também tem uma propaganda do jornal O Careta, do Rio de Janeiro. Propaganda do Acabaram-se os Otários, de 1929. E é uma propaganda da Colúmbia, justamente anunciando o disco do filme. Aqui é a imagem do Paraguaçu. Ele é ator, compositor e cantor da época. E o Genésia Arruda aqui do lado. Filme brasileiro. Cantado e falado em português. Aqui a Colúmbia. As musiquinhas aqui falando em suas concepções humorísticas e originais. Por Genésia Arruda, o herói do filme. E aqui são as músicas dele. Deixei de ser Otário, Pé no Chão, Pamonha, Pinduraçaia, Pai Santinha e Oda Lisca. E aqui embaixo tem as músicas do Paraguaçu. E aqui na revista Frou Frou, do Rio de Janeiro, de 1929. Tem uma foto. E está Genésia Arruda, o popular cômico paulista. Esse é o alto vermelho. Ou seja, seu carro vermelhão. Aqui tá em preto e branco. Era do Genésia Arruda, esse canhão beck aqui. E ao lado dele tá o Paraguaçu. Que era o amigo dele da época. E na revista O Malho, do Rio de Janeiro, de 1924. Foto aqui, o Genésio tá bem mais remoçado, pra vocês terem ideia. Dizendo assim, Genésia Arruda, artista, humorista, caipira. Que se acha trabalhando nos cinemas dessa capital. Tem obtido grande sucesso no cinema, Paris. Na empresa Pinfield. E aqui embaixo falando. Genésia Arruda, numa das suas poses características. É. O Genésio ao contrário do Mazzaropi. Genésio Arruda fez bastante sucesso no Rio de Janeiro. Essa foto aqui, ó. É de 1934. E Genésio está com nada mais, nada menos que Oscarito. É. Oscarito era amigão do Genésio Arruda. E já Mazzaropi não topava muito com Oscarito. Justamente por aquele fato do Oscarito ter voltado atrás do contrato. Antes do Mazzaropi fazer cinema. Para ir se apresentar na rádio no Rio de Janeiro, né. Isso aí magoa demais Mazzaropi. E eu tenho certeza que ele nunca perdoou. Eu conheço o Mazzaropi. Ele gostava de ser o centro das atenções. E depois de toda a publicidade feita. Dizendo que ele ia pra lá. E Oscarito voltando atrás. Ah, ele não perdoou jamais. Eu tenho certeza. Tanto que vocês veem que eles nunca gravaram juntos. Genésio Arruda morreu em 3 de outubro de 1967. Genésio Arruda gravou 3 filmes com Mazzaropi. Que foram Zé do Periquito, As Aventuras de Pedro Malazartes e Tristeza do Jeca. Morreu com a mesma idade de Mazzaropi. Ou seja, 69 anos. Até nisso, eles combinaram. E agora eu vou mostrar pra vocês um trechinho sobre a morte do Genésio Arruda. Saiu em um dos jornais da época. Jornal O Correio da Manhã. 4 de outubro de 1967. Tá bem apagadinho, mas eu consegui decifrar aqui. Enfarte mata o ator Genésio Arruda em São Paulo. Vítima de enfarte faleceu na madrugada de ontem. Ou seja, dia 3. Na Santa Casa, onde se encontrava internado há 8 dias. O veterano artista de teatro, rádio, cinema e televisão Genésio Arruda. O comediante com 69 anos estava sendo preparado para uma operação no fêmur. Que havia fraturado em consequência de uma queda. A intervenção seria realizada hoje, quando foi acometido pelo enfarte. Falecendo no próprio leito. Genésio Arruda tornou-se popular com o Teatro do Jeca. Tanto em São Paulo, como no Rio. Em outros teatros onde se apresentou. Esse foi um único jornal que eu achei falando sobre a morte de Genésio Arruda. E olha que eu vasculhei Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro inteira. E não achei nada além desse jornal, hein. E aqui tem uma foto de Genésio Arruda recebendo o prêmio Saci. Com a interpretação do seu tipo no filme Tristeza do Jeca. Que era o prefeito Policarpo. E ele ganhou um prêmio por causa desse filme. E com esse vídeo eu finalizo os 5 pilares que eu sempre falei aqui nos meus vídeos passados. Que influenciaram o Mazaropi. João José Ferreira. Que foi o seu avô Jecão Português. Que veio de Ponta do Sol. Junto com sua avó Maria Pita. Eu deixarei aqui o link do vídeo passado. Pra quem não viu. É um vídeo muito bom. Assista que você vai gostar. Cornélio Pires. Como já falei em outros vídeos. E naquele vídeo específico dele. Cornélio Pires foi muito importante pra criação e lapidação do seu Jeca no teatro. E posteriormente no cinema. Também deixarei o vídeo que eu fiz justamente sobre o Cornélio Pires. Sebastião Arruda. Foi um dos pilares que fez Mazaropi a querer ser o Jeca. Também no teatro. E posteriormente no cinema. E deixarei aqui também o link do vídeo que eu fiz sobre o Sebastião Arruda. Que também foi muito importante mesmo na vida de Mazaropi. Nino Nelo. Nino Nelo. Nino Nelo também foi muito importante na concepção do seu Jeca. Tanto no teatro como no cinema. E que salvou Mazaropi da bancarrota. E deixarei aqui também o link do vídeo que eu fiz sobre o Nino Nelo. Pois não tem nada na internet falando sobre o Nino Nelo especificamente relacionado com Mazaropi. E Genésia Arruda. Genésia Arruda também foi importante na vida de Mazaropi. Tanto que Mazaropi o convidou pra fazer três filmes. Espécie de homenagem ao Genésia Arruda. Também foi muito importante em sua vida. E aí, Juca? Quer falar a respeito sobre o Genésia Arruda, rapaz? Pula pra cá, homem. Larga a mão de ficar fazendo essa armadilha aí de caçar, asa branca, coleirinha, sabiá, quinta silgo, canária da terra, rapaz do céu. Por que prender passarinho na gaiola? Ninguém faz isso mais, homem. Joga fora essa jossa e vem pra cá, homem do céu. Vem a falar agora sobre o Genésio Cabuclo do Mato adentro. Mazaropianos, voltei aqui porque eu quero falar umas coisinhas também sobre o grande Genésia Arruda. Que pra mim também foi um grande comediante de outrora. Genésio realmente foi muito importante no teatro, mas também deixou a sua marca. Fazendo aquele filme, acabaram-se os otários de 1929. E influenciou muitos cineastas do futuro para fazer comédias do mesmo tipo. E que nunca foi irmão de Sebastião Arruda. E muito menos trabalharam juntos os dois. Coisa errada que sempre mostram nesses livros que o Taraíra já leu todos. Sobre o Jeca Mazaropi. É, Enjo, Genésio Arruda era mais desbocadão, digamos assim, nos seus shows. Sempre tinham no artístico, não era liberado para menores. Tinha umas piadas mais picantes, então o negócio pegava fogo, né? O posto de Mazaropi e também o posto do seu rival Sebastião Arruda. Isso ninguém falou aqui no YouTube e muito menos nesses livros que eu tenho aqui atrás. Pra mim, nas minhas pesquisas que eu fiz sobre Genésio e também sobre Sebastião Arruda. Os dois eram rivais. Pois, se eles tivessem trabalhado alguma vez juntos, eles teriam se citado. Em algum momento, tanto em reportagem como em qualquer tirinha de jornal da Apple, nunca apareceu uma linha de um falando do outro. Além dessa que eu mostrei pra vocês aqui, Genésio Arruda já pegou, já deu pé na cara falando que eles não eram irmãos. Isso ele deixou bem claro. Sebastião Arruda também nunca, mas nunca falou em reportagem nenhuma de jornal citando Genésio Arruda. Pra mim, esses dois nunca trabalharam junto e muito menos não criaram nada junto. Muito menos a companhia um do outro e nem o círculo do outro. E essa pesquisa já estou fazendo mais de um ano. E é isso que eu concluí. E lembrando o fato que Genésio Arruda morreu aos 69 anos. A mesma idade de Mazaropi. É muita coincidência mesmo. Genésio morreu em 67 e Mazaropi em 81. E se você gostou do vídeo, pode metralhar o like mais uma vez para não esquecer e ver se já está inscrito no canal. Muito obrigado por sua atenção, Mazaropianos. E como eu sempre digo, SARTEMO DE BANDA! SARTEMO DE BANDA!